Olá, tudo bem? Meu nome é Erlaine Rezende e eu venho falar para você, que é cuidador de idosos, para você que cuida de um idoso na sua família, para você que tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe que precisa de cuidados especiais. E o que eu venho falar? Os 10 cuidados que você deve ter para não deixar de ser ético com o paciente. E no meu cotidiano eu convivo com muitos cuidadores de idosos e venho percebendo que esses enganos, esses erros, acontecem de um ar para o outro. As pessoas nem se conhecem e eu vejo os mesmos problemas em casas diferentes. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para você. Assim você vai ter a preocupação de ter a ética profissional e se estiver cometendo algum engano desse, opa, dá um passinho para trás, né? Para a gente poder entrar nos eixos novamente da nossa ética profissional. E o primeiro dos enganos que a gente vem cometendo no nosso dia a dia é o celular. É o mal do século, né? As pessoas andam olhando no telefone, vão no banheiro olhando no telefone, ficam em casa no telefone e aí ficam no trabalho também no telefone. E a gente tem que ter uma preocupação muito grande de só usar o aparelho por necessidade. Se naquele dia você está com um filho doente em casa, está esperando uma ligação importante, você deve ficar próximo ao aparelho. Fora disso, você deve deixar claro para as pessoas que você não atende o telefone no seu horário de trabalho. Desde o WhatsApp, né? Ah, mas eu não estou falando, estou só escrevendo. Você está escrevendo e está deixando de prestar atenção em quem você está acompanhando. Às vezes o idoso está dormindo e você fica assistindo o vídeo. Você perde a atenção do idoso ou então deixa aquilo lá fazendo barulho, né? E está incomodando a pessoa que está descansando. Às vezes ela pode não falar, mas aquilo incomoda. Ou muitas vezes no telefone, resolvendo problemas da sua casa, da sua família. Às vezes aquelas ligações oferecendo produtos, enfim. E você fica horas ali no telefone. Já presenciei do idoso reclamar com o acompanhante falando Nossa, mas você fica no telefone muito tempo, né? E ela fala, ah é, são muitas pessoas que gostam de mim. E não tem o feeling de entender. Opa, está demais, eu não devo fazer isso. Então, se preocupe em usar o menos possível no seu horário de trabalho, né? A segunda dica seria fazer coisas pessoais. Às vezes você arrumou tudo que tinha para fazer do idoso. Ele está dormindo e aí você resolve arrumar o cabelo. Fica ali no banheiro, você está perto dele, mas está lá no banheiro. Ou então você resolve fazer a unha. Passou o esmalte aí? Até esperar secar e o idoso cair no banheiro. Ah não, agora só tem que esperar que a minha unha está secando, né? Outra situação que acontece muito, o sujeito está lá com o acompanhante, quer depilar ou então quer dourar os pelos, enfim. No momento que você está no trabalho, você tem que entender que você está diretamente voltada para aquele paciente, para aquele idoso. Então, você tem que fazer as coisas para ele e não para você. Lá na sua casa, você se preocupa com a sua estética, se preocupa em fazer as coisas para você. No seu horário de trabalho, você deve fazer as coisas relacionadas ao seu trabalho. A terceira dica seria, o idoso às vezes tem dificuldade de comer. A gente sempre deve deixar ele comer sozinho, tá? Ele pegar água, beber, a gente, para facilitar, para andar mais rápido, para fazer menos sujeira, às vezes a gente resolve dar na boca, resolve pegar o copo e dar a água na boca. Mas o mais importante é você tentar deixar ele fazer, além de estimular a independência dele, está também tendo a estimulação dos músculos, para ele não ficar cada vez com menos movimentos para a sua vida do cotidiano. E a outra preocupação qual é? Já vi muito idoso que come e dá para o paciente. O que tem dentro da sua boca, da sua saliva, não é igual no paciente. Às vezes você está gripado, você pode passar a gripe. Através da saliva, a gente pode passar um monte de doença. Então, a gente não pode, de forma alguma, dar água para o paciente no copo que você bebeu ou experimentar uma comida na colher e também dar para esse paciente, tá? Outra dica, dormir. Ah, o paciente dormiu, vou dar uma cochiladinha junto com ele. Na nanina, não. Enquanto ele dorme, você deve se preocupar em ou estar arrumando alguma coisa ali no quarto próximo a ele, para poder adiantar, porque se você cuida dele, você também tem que estar cuidando das coisas dele, assim como roupa, sapato, ver alguma coisa em relação ao próximo café, por exemplo, a próxima refeição dele, né? Olhar os remédios. Você não pode dormir no seu horário de trabalho, mesmo que o paciente também esteja dormindo. Estou dormindo. Oi? Estou fazendo vídeo, foi lá. Agora, a partir de outubro, começa o calor, né? E também tem pernilongue e a gente precisa de uma ventilação. Então, às vezes, o cuidador de idosos, ele liga o ventilador. Ligou o ventilador, o idoso sente frio, porque ele está ali parado, acamado, de uma forma geral, já está bem magrinho. Então, a gente tem que se preocupar. Às vezes, o ventilador é de teto. Ventilador de teto, coloca o vento para cima, por mais que isso te incomode um pouco. E se for o ventilador de chão, coloca para você, normalmente. Porque o paciente, de uma forma geral, é claro que existem pacientes que sentem calor, tá, gente? De uma forma geral, ele não se sente bem com o ventilador. E aí, tem, assim também como a janela, né? A acupuntura acredita num vento perverso, que a gente fala. Que esse vento frio pode fazer mal para a gente, principalmente para os idosos. Então, isso não é historinha. A gente tem que ter essa preocupação. Por mais quente que esteja para você, às vezes, não está para o idoso. Então, tenha esse feeling de entender quando você deve virar para você o vento, quando ele está sentindo calor ou não. Assim como o ar-condicionado também. O ar-condicionado pode estar ligado, mas, de repente, não deixa tão frio. Ou se preocupa em cobrir aquele idoso. Você está com calor, mas ele não está, ok? A vestimenta. As pessoas vão trabalhar. Às vezes, o familiar não pede uniforme e usam shorts indevidos, mini-blusas, decotes desnecessários. Então, o ideal, o que é? Roupa branca ou, então, uma roupa normal com jaleco, por cima, para mostrar ética profissional, limpeza. O branco mostra isso de uma forma geral. Se preocupar de estar com o cabelo preso. Às vezes, a pessoa tem a plica, aquele cabelo enorme que vai no rosto do paciente, na hora que você está lá trocando ele, na hora do banho. Então, é muito importante você se preocupar com a roupa que você está vestindo. Muitas vezes, ela passa uma referência do seu trabalho. Então, se preocupem sempre de estar vestida para o trabalho, e não como se estivesse indo à praia, tá? E essa dica agora, quem dá para você é o Tiaguinho. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Pode fugir com ninguém, somente com o idoso. Às vezes, a pessoa deixa ele dormir e dá uma corridinha ali, para falar com alguém, ou para poder comprar um pão. E deixá-lo sozinho é um risco. Já aconteceu comigo de eu estar na frente do paciente, ele engasgar com a própria saliva, e se eu não estivesse ali, o que poderia acontecer, não é mesmo? Então, você tem que estar próximo ao paciente, para poder relatar tudo o que acontece com ele. A outra dica é, existem acompanhantes que têm uma opinião para dar sobre tudo. Só dê a opinião do que você tem certeza. Às vezes, você fica falando o que você ouviu falar, falar que o remédio tal é bom, só medique o que o médico prescreveu, e só faça o que um profissional te direcionou. Ou, se você tem uma experiência de outros pacientes que você acompanhou, diga com o médico e veja a possibilidade de realizá-lo. Não faça as coisas num achismo. Não faça as coisas porque popularmente fazem. Porque você pode comprometer a saúde desse paciente, dessa pessoa que você acompanha. A outra situação, estou com problema em casa. Chego lá no meu trabalho e começo a lamurear do meu problema, ou então a falar mal do paciente com outra pessoa, ou do familiar do paciente, ou da outra colega que trabalha junto comigo. Então, é muito importante a gente ter ética profissional e pessoal. Se você está com algum problema com a sua colega de trabalho, chega perto dela e conversa. Para vocês entrarem num acordo, tanto de trabalho que deve ser feito ou não. Se está com algum problema com o familiar, com quem lhe paga seu salário, por exemplo, ou com seus irmãos que você toma conta do seu pai, mas seus irmãos também deveriam te ajudar, chega perto dessas pessoas e conversa com elas. E o paciente em si, gente, todo, mas todos. Eu já atendi, eu não sei nem falar quantos idosos na minha vida profissional. Eu já tenho 17 anos de formada quase, e todos os idosos têm suas manias, seus jeitos, seus costumes, e a gente tem que respeitar, tem que ter paciência. Porque se você não tiver a paciência e o zelo de amar ele e respeitar os seus hábitos, as suas manias, essa profissão não é para você. E a nossa décima dica é prevenção. A falta de prevenção, o costume, o cotidiano, te faz muitas vezes você ficar relaxo. Por exemplo, a proteção da cama. Nunca cai o paciente. Ah, para de colocar isso, que é muito chato de colocar. Quando você deixa de colocar, aí ele cai. Porque ele resolve levantar sozinho, ou ele gira na cama porque está sonhando e cai. Tem que colocar. Assim como aquela meia de antiderrapante, que às vezes a gente vê idoso andando com aquilo dentro de casa. Poucas são as meias que realmente conseguem fazer com que o paciente não derrape. Elas são muito suscetíveis à queda. Então, tem que usar sapato emborrachado. De preferência, um sapato fechado. Chinelos também, que é só de enfiar o pé. Maior possibilidade de queda. Porque fica frouxo, não tem nem o dedo para firmar o pé. Então, a gente tem que ter cuidado. Outra situação que a gente deve ter extrema atenção é na hora do banho. A cadeira de banho. Deixar o paciente sozinho. Ele chega para frente e aquilo vira. Na cadeira de rodas também. Sempre travar as cadeiras. Porque um movimento pode ser o suficiente para ele poder estar caindo. E no dia a dia da gente, na vida que a gente leva, é tudo muito tumultuado. A gente tem os nossos estresses pessoais da casa que a gente trabalha. Então, é muito importante a gente se preocupar em anotar. Peça ao familiar uma caneta e um papel para você anotar ali no dia a dia tudo o que acontece com aquele paciente. Porque qualquer vez que você falar, mas naquele dia, será que eu fiz? Está lá anotado as medicações que você deu, a pressão arterial daquele paciente naquele dia. Se aconteceu alguma intercorrência, se ele machucou, bateu o braço em algum lugar. Se naquele dia ele estava agitado, se naquele dia ele estava com diarreia. Vai estar tudo anotado ali. Então, você consegue mostrar para a família todo o acompanhamento que você faz. Ah, mas a família nem liga para isso, Elane. Mas você liga, porque você é profissional e ético e sabe da importância disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem ter a certeza que se vocês seguirem o passo a passo dessas 10 dicas, vocês vão conseguir ter ética no trabalho de vocês e serem excelentes profissionais, ok? Até o próximo vídeo. Dá um like aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E você, quer ter um grupinho restrito de cuidador de idosos junto comigo? Coloca aqui o seu telefone, que a gente tem um grupo de WhatsApp só para trocar experiências, trocar dicas, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!